Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, Não pratiqueis vossa justiça diante dos homens, diz Jesus, naturalmente, para sermos elogiados por eles. Em verdade vos digo, continua Cristo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. A religião verdadeira, a fé verdadeira que habita em nós, quer evitar o exibicionismo. Este é um pecado que se cometia nos tempos de Jesus e em todos os tempos, inclusive nos nossos. Quantas coisas religiosas nós praticamos para sermos vistos pelos outros. Não, isto não significa que eu não possa entrar numa igreja e fazer uma oração silenciosa. É a intenção que deve ser levada em consideração. Fazer isto para ser elogiado, para ser visto como pessoas elevadas diante de Deus, aí não. Aí Jesus proíbe. A religião verdadeira nasce no coração e fica no coração. Embora, mas e disto falaremos em outra ocasião. Embora eu deva demonstrar publicamente que eu sou um discípulo de Jesus. Repito, tudo está na nossa intenção. Se ela é pura, como deve ser puro o coração, ela é absolutamente ou totalmente interiorizada. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao Pai que está no céu. E o Pai que está no céu vos dará a recompensa. O Pai que está no céubeltり! Obrigado.